Olá, bom dia! Espero que esteja tudo bem com vocês. Trazendo mais um tema, Abacuque 3,17, Adorando na Diversidade. Porque, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam montimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Querida figueira, tem um papel muito importante na Bíblia, vou explicar porquê. Cristo disse em Mateus 24,32, Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam, as folhas brotam, saber que está próximo o verão. Ou seja, se a figueira floresce, é porque bons tempos estão por vir. Mas se não floresce, ainda não é porque não vem o tempo bom. Se a figueira não florescesse nas nossas vidas, vemos, então, que não há mais motivo para ter esperança. Porque os olhos levam sempre as informações mais importantes para o coração do ser humano. No entanto, devemos viver pela fé e sempre ver em frente como uma visão projetada para o futuro, de que Deus tem nos reservado sempre crendo que Ele é fiel para cumprir suas promessas e que tudo vai dar certo. Isto está além da visão carnal. O profeta quer dizer que ainda que não existisse esperança de dias melhores e a esperança do cumprimento das promessas de Deus, ainda assim Ele louvaria ao Senhor. A vide, a videira, a vide, é para Deus um símbolo de alegria, pois, sendo a uva o fruto da videira, desta é feito o vinho, que naquela época era permitido ser bebida, mas nas festas cristãs alegrarão, então, as festividades. No entanto, este vinho é diferente dos que é visto no dia de hoje, pois este vinho era simples suco de uva, e deste suco até mesmo o nosso Senhor Jesus Cristo bebeu. Naquela época tinha um vinho fermentado e o sem fermento, e hoje não é diferente, pois a uva espremida ainda se fermenta, alguns destas e outros não. A diferença é que antigamente, no tempo de Cristo e dos profetas, não existia o chamado suco de uva do dia de hoje, mas antes era chamado de vinho. De tudo, se não tinha vinho, logo não tinha festa. Quando o profeta falou, o David, ele falava naquele momento que mesmo que não existisse mais nele a felicidade e a alegria, ainda assim ele se alegraria em Deus. Oliveira gera seu fruto a azeitona, que se pressionada produz o azeite. Na Bíblia, simbolicamente, pode significar um chão, que também significa poder de Deus. A pacitarão e a autoridade. O azeite, quando os homens andavam na noite, eles precisavam de luz. Eles pegavam uma candeia, um lampião, e os levavam consigo para iluminar o caminho. No entanto, a cadeia era abastecida com azeite, que fazia a chama ficar acesa. E se azeitona acabasse, queridos, logo não tinha luz, e os homens se perdiam na noite. É necessário que o povo de Deus faça a diferença, e que seja a luz no meio das trevas. E todo o povo de Deus quer ser luz. Deus dá um são para quem Ele quer dar, ou seja, para quem um agradar, dá. O profeta queria dizer que mesmo que faltasse poder, a autoridade de Deus na vida dele, mesmo assim, ele se agregaria em Deus. Ovelhas arrebatadas. O produto principal da ovelha é a lã, e com esta produzida roupa, que é atributo de conforto, aparência, honra, proteção, contra os climas, e é claro o pudor. Quando nos falta roupa, começam a aparecer as más humilhações, desprezo, diferença. Mas a ovelha tem outro significado, pois a ovelha para o pastor era como uma pequena amiga, como uma filhinha. Afim, a ovelha acabava se tornando a companhia de quem estava de cuidar delas no campo. Se as ovelhas fossem arrebatadas, fariam mais falta do que se nunca tivesse estado com o pastor. e ele ficaria sozinho na malhada, o que parece significar solidão. Abacuque dizia naquele momento que mesmo que faltassem as roupas bonitas, novas e necessárias, mesmo que faltassem amigos, mesmo assim ele louvaria e se alegraria em Deus. A falta do mantimento em cada situação de falta é caracterizada não apenas a analogia feita anteriormente. Mas em cada situação pode-se perceber claramente a princípio que a principal mencionada não era de alegria, esperança ou autoridade de Deus. Roupa, calçados, mas é falado claramente sobre a falta de mantimento que é a principal necessidade do homem. E sem esses produtos, podemos ver e concluir que não haverá renda, ou seja, faltará comida, a principal necessidade para o homem comum e também o dinheiro, o principal desejo do homem comum. Sabemos que sem alimento não tem vida e este é o limite do homem comum. E os campos não produzam mantimento, significa que o mantimento do presente está em falta, por no dia em dia comia, mas os produtos do campo. E nos currais não haja gado, significa que não existe alimento da manhã, o que causa uma preocupação e aflição pelo dia de amanhã. E mesmo em tudo isto, o profeta queria dizer que para Deus, em sua oração, que faltava tudo aquilo, ainda assim, ele louvaria a Deus. Rebala, ratexá, salvação. Exultarei no Deus da minha salvação. Ele simplesmente mostrou que a sua confiança esperava na dependência, não estar nas coisas que os seus olhos veem. Rebala, mas sim no Senhor, que ele disse ao Deus da sua salvação. Em todo momento, ele mostra que espera nas mãos de Deus a providência para a sua vida. E que quando espera, ele louvaria e exaltaria. assim como o salmista disse, eleva meus olhos para os montes, de onde vem o socorro, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, Salmo 121, 2. Porque os servos de Deus necessitam ter conhecimento, que para seguir a vontade de Deus, é preciso carregar a sua cruz. Leva, xederás, ou como na época de Abacuque, que era chamado apenas de jugo. E para isso, é preciso louvar na diversidade. É mulher, louva na diversidade. Homem, louva na diversidade. E calabaxe de caia. Assim como Paulo e Silas. Ou ser fiel como Daniel, Sedraque, Mesaque, Abednego, que não negaram o nome do Senhor na dificuldade. Está aí na dificuldade? Louve o teu Deus. Abre a tua boca. E quando procurar ajuda, não procure do homem, mas na força, como o salmista Abacuque, e simplesmente esperaram nas mãos de Deus, somente dele. rica, rica, la baxe de caia. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aquele que te guarda, não dormita, creia. Creia no teu milagre. Creia na tua vitória. Está perto, rica, la baxe de caia. Creia, somente creia. Porque aquele que te fez a promessa, é esse que vai cumprir. É esse que vai cumprir. Vai chover na tua horta, vai chover na tua lavoura, vai chover na tua igreja. Os currais não vão ficar vazios, porque o teu Deus é o Deus da promessa, e já te fez a promessa, e vai cumprir. Creia. Tire os teus olhos das adversidades. E faça como Abacuque. Ainda que a figueira não floresça. ainda que ainda nada você esteja vendo no momento. Ainda assim, continue louvando. Continue exaltando. Continue glorificando o teu Deus. Rica, la baxe de caia. Continue honrando. Re, banás. E você verá a glória de Deus. Feliz terça-feira. E você verá a glória de Deus. E você verá a glória de Deus. E você verá a glória de Deus. E você verá a glória de Deus.